E fala do Japão, cara, esse tempo no Japão, como que foi ficar três anos lá? Assim, eu sou de Suzano, é uma cidade muito colonizada, é uma região, Suzano e Moji, muito colonizada por japonês. E assim, sei lá, eu devo conhecer 20 pessoas que foram pro Japão trabalhar naquele esquema de arrumar emprego aqui, vai lá, e volta, e vai. Tipo assim, é um país, entre aspas, bem próximo à minha vivência, assim. E todo mundo que vai e volta tem as mesmas percepções, de tipo, meu, a gente como o cara que vai trabalhar lá, é, chega a trabalho, junta dinheiro e vai embora, você quer ir embora de lá. É tudo melhor, só que eu quero ir embora de lá. Você que não vai como turista, você acha maravilhoso e quer voltar pra lá sempre. Você que viveu lá, trabalhando, mas não nesse ritmo de fábrica, como que é a sua percepção do Japão? A vida do Dekaseg, que é esse brasileiro que vai pra trabalhar, volta, em geral, alguém que já tem ascendência japonesa, é muito difícil. É um trabalho duro, não é muito integrado à sociedade, porque é visto como alguém que a família lá atrás decidiu sair do Japão quando tava ruim e voltou agora, que tá melhor. Então é outra experiência, como você disse, exatamente essa sua percepção. É outra experiência completamente diferente. Outra coisa que muda completamente. Eu não tenho ascendência japonesa, então ninguém lá olha pra mim e espera que eu conheça todas as regras. Eu não preciso falar japonês bem, eu não preciso saber exatamente como as coisas funcionam. Tipo, eu posso errar. O dia inteiro eu falava com a minha mulher, o tempo todo tem alguém olhando pra mim e falava assim, ah, tinha que ser... São coisas muito básicas, assim, por exemplo, você chega na fila do... Tem uma coisa que a Inês explicava lá, que Starbucks lá é um negócio, toda esquina tem Starbucks, só que o café é japonês mesmo, é incrível. Eles são muito bons. Mas a Starbucks pegou lá de um jeito incrível. E aí você chega na Starbucks, o japonês local, ele chega, ele já pede o que é? Eu quero esse frappuccino, caramelo, tamanho tal, toma aqui o dinheiro certinho. Chega lá o estrangeiro, ocidental, brasileiro, chega, ah, o frappuccino, caramelo... Não, acho que eu quero só... Não, me dá um expresso. Se na hora que você ficou 10 minutos na fila, na tua vez você escolhe. Tipo o espoleto do porta dos fundos lá do comecinho, né? E aí você fala assim, ah, custou 10. 10? Ah, daí você pega a carteira... Cara, você está 10 minutos na fila, fica com o dinheiro, fica com o cartão, o que for, mas fica pronto para pagar e escolhe, né? Enfim, isso é um exemplo real do que aconteceu o tempo todo. Acho que a gente é um bem burro, né? Isso, além disso. Mas, dito isso, assim, quando eu cheguei lá, quem era correspondente da Globo, lá era o Roberto Kowalik. E aí ele me falou uma coisa, ah, estou indo embora, e uma pena que o melhor do Japão a gente não leva junto na bagagem. Ele define assim, e é perfeito, porque você não consegue levar o senso de coletividade, que é um negócio inacreditável. Não sei se vocês já viram, essa é de assistir, não é de ler, do Fukushima na Netflix. Esse eu vi. É maravilhoso, e aí lá mostra, por exemplo, pessoas com 90 e poucos anos numa fila para pegar um ônibus, para evacuar as regiões que estavam contaminadas. Fala, cara, não, se tem 90, vai lá, por favor, passa. Não, se eu passar na frente, alguém vai ficar para trás. Você tem um centro de coletivo que é... Cara, sabe uma que eu assisti, que eu fiquei impressionado? É o das criancinhas que tem na Netflix, que vão para a escola sozinhas, assim. Ah, caramba, com três anos. Com três anos. Os pais largam a bonha mochilinha, arrumam a lancheira e a criança vai sozinha. Fala, volta para casa. Se ela se perder, alguém ajuda, dá um help ali e tal. Com três anos sem um ritual no Japão, da criança fazer a primeira tarefa sozinha. Não sei se a mesma série que a gente estava fazendo, essa de três anos, mostra. Ele vai até um, que eles chamam de Combine, que é a loja de conveniência. Combine, que é convenience, vira Combine, convenience store. Ele vai lá no 7-Eleven, que lá é Sebum Erebum. Não sei porquê. Ele vai lá comprar um sushizinho para o almoço, sozinho. O pai fica da janela do prédio. Ele atravessa a rua, atravessa a linha do trem. Dinheirinho, vai lá, compra e dá só um troco, pega um chicletinho na maquininha e volta para casa. Pai, voltei, beleza? Vou ali assistir meu desenho agora. Com três anos. Aqui, a gente é criança com 15 anos, você fala, ó, cuidado, criança com 15 anos. Bom, aí, mas com seis anos, quase nenhuma escola permite que os pais levem até a porta. Caraca. Então, você vai treinando até lá. E aí, obviamente, tem um corredor de voluntários, pais e mães, que ficam no caminho ali com um crachá, dizendo, sou voluntário. E ficam ali, dentro das estações de metrô, dentro do vagão de metrô. Mas, em geral, você consegue ir a pé nos bairros mais populosos, que é em Tóquio, é quase todos. E aí, você estuda sempre na escola mais próxima. E aí, tem essa experiência. Isso é um pouco da... Uma doideira diferente, né? Um recortezinho da civilidade. E de povo também, eles são legais? Sim, mas, assim, eu não tenho a pretensão de achar que eu penetrei ali na sociedade, que eu conseguia... Entender? Mas, assim, o senso de coletivo chama muita atenção. E Tóquio, com 20 e tantos milhões de habitantes, mais do que São Paulo, num espaço parecido, super populosa, todo mundo fazendo as coisas a pé, de ônibus. Funciona, é silenciosa, é limpíssima, tudo... Cara, é inacreditável. Assim, o Japão... Quem foi me visitar lá, por exemplo, foi o Jan Odi, que vocês conhecem, comentarizei a SPN. O Jan tava... Cara, eu não vou até o Japão te visitar, é longe, né? A gente é amigo desde a faculdade, a gente é muito próximo. E a mulher do Jan é muito próxima e mulher também, são amigas desde antes. Aqueles casais arranjados, tem um amigo solteiro, tem um amigo... Pode crer. Quatro é par, né? Vamos lá, os dois casais são, sei lá, 13, 14 anos. E aí, ele chegou lá e falou, cara, o Japão, o Tóquio, é a prova de que um mundo melhor é possível. Porque você tá aqui em São Paulo e você nem sempre percebe, porque você se acostuma, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Salvador, Recife, a gente tem medo o tempo todo. Sim. E às vezes você se acostuma, você incorporou, tipo, eu tô andando de carro, tô sempre com o vidro fechado, mas tudo bem, eu não tô pensando nisso. Eu sei que pode acontecer alguma coisa, mas não é uma coisa que tá o tempo latente. Mas quando você se sente seguro, aí você baixa a guarda e fala, caramba, que diferença absurda. Eu tava muito mais tenso do que precisa ser, né? Não percebi que eu tava, vivia com medo o dia inteiro, eu não percebia. Ou você tem alguma pessoa querida sua que saiu sozinha, vai voltar tarde, né? Pode ser sua irmã, sua filha, sua namorada. Mas ao mesmo tempo lá... Você fica tenso até a pessoa chegar em casa. Mas ao mesmo tempo lá, eles têm um super crime organizado também, todo mundo sabe, né? É que lá eles fazem bem efeito, é organizado, não precisa agrandir ninguém, tudo funciona. É zoeira, mas é sério. Tipo, é sério, é organizado ao pé da letra, entendeu? Tipo, funciona. Tem umas coisas que não tem, como não tem na Inglaterra, não sei tão longe. É arma de fogo. Arma de fogo, isso é foda. Isso muda muito, né? Você pode ser assaltado? Pode. É raro? Pode. Mas eu lembro que um amigo japonês lá, eu falei, cara, mas não tem... Ele falou, cara, se você for assaltado com arma de fogo, vai estar no Jornal Nacional durante uma semana. Não acontece. Porque a punição... Enfim, eu não vou entrar nisso, porque nem sei no que... Mas não tem. Como na Inglaterra não tem, a punição é muito grande. Nem a polícia tem, né? Tem uma polícia especial que usa arma de fogo. Isso muda muito, muda muito o fato de existir arma de fogo. Fogo pra todo lado. Pra quem quer se defender e pra quem quer atacar. Mas muda a dinâmica da vida, né? E aí você se sente lá, cara. A gente ia passear, ia jantar na casa de um amigo e voltava duas e meia da manhã andando. Cara, meia hora, né? Vamos andando, é uma delícia. O clima tá bom hoje. E tá tudo bem, né? Com isso você não se preocupa. Ah, acho que eu vou me perder. Sim. Sim. Tchau. 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 Tchau.